Olá, seja bem-vindo a mais um NBR Entrevista. Hoje você vai conhecer o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Ele será implantado nos próximos 10 anos e prevê uma série de medidas para reduzir as mortes prematuras por essas doenças, além de promover ações para que os brasileiros tenham uma vida mais saudável. Para sabermos a respeito, é nossa convidada, a coordenadora de doenças e agravos não transmissíveis do Ministério da Saúde, Débora Malta. Obrigada por ter vindo, Débora. É um prazer recebê-la. Eu que agradeço, Adriana. Débora, quais são essas doenças? Então, essas são as doenças mais frequentes do ponto de vista de acometimento e de morte no Brasil e no mundo. São as doenças cardiovasculares, os infartos, os cânceres, as doenças respiratórias, como a asma e o diabetes. Então, são doenças muito frequentes e que são responsáveis por 72% nas mortes no Brasil. E quais são os planos? O que é que vocês pretendem fazer a respeito? Então, nós estamos trabalhando junto com a Organização Mundial de Saúde, que conclamou os países para que desenvolvam ações no enfrentamento dessas doenças. Então, estamos com esse plano, que será apresentado brevemente no Brasil e também em 19 e 20 de setembro na ONU, onde nós estamos desenhando três eixos estratégicos. Uma intervenção do ponto de vista de ações de vigilância e de monitoramento e acompanhamento dessas doenças e de seus fatores de risco. Um eixo estratégico em relação a ações de promoção da saúde. E outro relativo à assistência, ao cuidado com essas doenças. São, vocês já têm, conseguem imaginar, por exemplo, se você está trabalhando com uma doença específica, os sintomas, como ela ocorre em diferentes regiões do Brasil. O Brasil é muito grande. Como é que vocês estão planejando esses passos? Ou como é que vocês utilizaram profissionais para que essas informações fossem a realidade daquele pedacinho do Brasil? Então, nós temos todo um sistema de monitoramento dessas doenças e dos seus fatores de risco. Então, as doenças crônicas, elas são diferentes, por exemplo, das doenças transmissíveis. Se você tem uma doença transmissível, uma pneumonia, em geral, ela tem uma bactéria, ela tem um agente específico. As doenças crônicas, não. Elas são multifatoriais, multicausais. Elas têm um conjunto de fatores de risco, que seriam, então, por exemplo, o uso excessivo do álcool, o tabaco, a alimentação inadequada, a atividade física. E o Ministério da Saúde tem um sistema de monitoramento, tanto por inquéritos dos domiciliares, quanto por inquéritos telefônicos, que nós monitoramos esses fatores de risco no Brasil como um todo, especialmente nas capitais. E temos também um sistema de monitoramento em relação às internações e às mortes dessas doenças. Com isso, nós conseguimos verificar a ocorrência dessas doenças e desses fatores de risco. Isso é que nos auxilia, do ponto de vista de nós estabelecermos metas e esses planos de ação estratégica. Então, nós verificamos, por exemplo, que em relação à atividade física, a frequência de atividade física do brasileiro é muito baixa. Nós temos em torno de 15% praticando atividade física com regularidade. Alimentação inadequada, nós temos um marcador, que é o consumo de frutas, legumes e hortaliças, que isso é extremamente... É pouco consumido pelo brasileiro? Pouco consumido, em torno de 18% da população que consome no que é recomendado, que seria em torno de 400 gramas por dia. São 5 porções recomendadas por dia. Então, muito pouco. O tabagismo é em torno de 15% e nós verificamos também diferenças importantes. Então, a população com baixa escolaridade, isso sobe para 18% e com maior escolaridade, 10% da população. E o consumo abusivo de álcool, ele vem, inclusive, crescendo, especialmente em populações mais jovens. Então, tudo isso faz com que as pessoas, elas se exponham cada vez mais a esses fatores de risco. Um outro fator importante é o excesso de peso e obesidade. Nós temos hoje 50% da população com excesso de peso e 13% da população adulta obesa. Então, o plano, ele tem propostas para todos esses fatores e com uma ênfase muito grande em ações de promoção da saúde. E vocês têm metas, objetivos? Porque pelos dados que você me deu, é assustador, quer dizer, muito trabalho a ser feito. Foram estabelecidas metas? Sim, nós estabelecemos metas, inclusive a meta de redução de mortes, ela é uma meta que foi, inclusive, liderada pela OMS. Então, nós estabelecemos uma meta de redução de 2% ao ano. Então, nós, em relação a metas, ao que estamos hoje, em mortes prematuras, e as prematuras, nós, então, estamos considerando a população adulta até 70 anos. Nós sabemos que hoje a expectativa de vida do brasileiro, inclusive, ela já ultrapassa bastante, já está em torno de 74, 75 anos de vida. Nós estabelecendo a redução, né, até 70 anos, até porque as pessoas com envelhecimento da população, quer dizer, o que se espera é que cada vez mais nós tenhamos uma mudança do perfil epidemiológico e, sem dúvida, em idades mais avançadas, o que se espera é que as pessoas morram, mesmo de doenças cardiovasculares, de câncer. Mas, enfim, nós estabelecemos a meta para redução de 2% ao ano e chegaremos, hoje estamos em torno de 400 óbitos por 100 mil habitantes, chegaremos em 196 óbitos por 100 mil habitantes em 2022. Isso, existe uma média mundial para que o Brasil possa se comparar? Então, as taxas, elas são mais ou menos comparáveis. Existem taxas semelhantes nos países de primeiro mundo, nos Estados Unidos, em torno disso também. Na África, as taxas por doenças transmissíveis, elas, às vezes, elas são um pouco menores porque eles têm outras doenças, né, por exemplo, a AIDS, as doenças infecciosas, mas nós diríamos que nós temos taxas médias comparadas com o restante do mundo. Débora, o trabalho específico, como é que vocês vão trabalhar? Vocês vão trabalhar com campanhas? Como é que vai ser essa conscientização do cidadão brasileiro sobre a forma para que ele possa viver mais e bem, né, saudável? Então, nós estamos elaborando uma série de estratégias que implica, na verdade, na questão de adoção de hábitos saudáveis. Então, tanto trabalhando com ações de comunicação, envolvendo tanto campanhas do Ministério, mas também da sociedade civil, processos educativos, envolvendo o conjunto dos ministérios e também uma série de ações, por exemplo, em relação à alimentação saudável. Nós estamos trabalhando com um conjunto de ministérios, até para que tenhamos maior produção e isso possa reduzir, por exemplo, o preço de alimentos considerados saudáveis. Nós estamos trabalhando também com a indústria e metas de redução de sal, nós temos uma meta de redução de sal, é que chegaremos também com apenas 5 gramas de consumo de sal diários em 2022. A última pesquisa de orçamento familiar mostrou que o consumo do brasileiro é em torno de 8 gramas. Com isso, a própria Associação Brasileira de Indústria, a BIA, já acordou com o Ministério da Saúde um conjunto de medidas para a redução do sal de produtos industrializados. Estamos trabalhando também, lançando uma série de ações para o estímulo à atividade física. O Ministério da Saúde lançou o programa Academia da Saúde agora, recentemente, no dia 7 de abril, e tivemos uma grande adesão de municípios. Mais de 6.500 unidades foram solicitadas ao Ministério da Saúde e nós esperamos construir essas unidades. O que é essa unidade? Então, essas Academias da Saúde, elas são espaços físicos preparados para que incentivem a população a prática da atividade física. Então, nós teremos professores de educação física e outros profissionais de saúde que estarão acompanhando a população na sua atividade física, estimulando para que ela faça caminhada, faça exercícios, e isso remodelando o espaço físico. Nós temos hoje um grande problema, tanto nas grandes quanto nas pequenas cidades, que é exatamente a não existência de espaços adequados para a prática da atividade física. Além disso, nós também temos uma série de atividades em parceria com o MEC, e que nós estaremos também ter vindo no ambiente escolar, tanto para a adequação de espaço físico para a prática da atividade física, quanto também estimulando a aquisição de, por exemplo, produtos saudáveis para a merenda escolar. Nós sabemos que é muito importante a adoção de hábitos saudáveis ainda na infância e na adolescência. Tem uma série de outras medidas em relação ao tabagismo e também medidas de regulação, seja na proibição, por exemplo, de propaganda nos pontos de venda de tabaco. Hoje, nós sabemos que o Brasil tem um grande êxito na luta anti-tabaco. Nós reduzimos a prevalência de pessoas que fumam. Em 1989, eram 35%. Agora, nós temos 15% de fumantes no país. Já é uma grande vitória. Sem dúvida, é uma vitória e o Brasil é, inclusive, referência mundial em relação às medidas anti-tabaco. Mas queremos avançar mais e avançar também em públicos que ainda têm prevalências mais elevadas. Baixa escolaridade, mulheres, né? Então, queremos também diversificar essas ações educativas. Ok, Débora, quero agradecer sua entrevista. Obrigada por ter vindo. Um ótimo trabalho para você. Obrigada, Adriana. E a nossa entrevistada foi a coordenadora de doenças e agravos não transmissíveis do Ministério da Saúde, Débora Malta. E você pode rever essa entrevista em nossa programação ou na internet. www.youtube.com.br É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí Música